Não é só preço, preço, preço. Então, se profissionalizar, formar uma equipe capacitada para trabalhar na área. Outra coisa também importante, aqueles dez itens que se colocou no início da palestra aqui, desse encontro, atendimento, limpeza, variedade com qualidade, boa exposição, preço legível e visível, estacionamento, entrega e segurança. É isso que eu, quando vou ao supermercado, se me der metade disso, eu estou dentro.